Vamos ao Uberaba! Atenção! Exposebu 2024! Essa feira que vai reunir atrações, música e muito conhecimento também para o setor agropecuário e oportunidade de aprendizado. É um local que você deve visitar e evidentemente vai movimentar o agro no Brasil. Não só no Brasil, mas em vários países. Porque tem muita gente de outros países chegando aqui na nossa região para participar da Exposebu. Deixa eu conversar, nosso contato direto com a nossa querida Gabriela Francis, ao vivo evidentemente, lá de Uberaba, acompanhando todos os preparativos e vai contar para a gente sobre inovação, tecnologia, o que a Exposebu vai oferecer ainda a mais a quem for lá prestigiar. Gabi, bem-vinda! Boa tarde, quem é que está com você? Oi, Rafa! Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Olha só, aqui eu estou agora em frente à Carreta Agro pelo Brasil, que é uma atração, de acordo com o Ricardo Tuller, que ele é gerente regional do sistema FAENG, uma das principais atrações que os visitantes poderão conferir aqui no Parque Fernando Costa durante a Feira Exposebu 2024. Olha só, vale muito a pena vir aqui conferir. E olha, Ricardo, boa tarde para você. Explica um pouquinho mais para o pessoal o porquê que essa é uma das principais atrações aqui no Parque Fernando Costa. Boa tarde, boa tarde telespectadores. Esse ano o sistema CNA FAENG-CENAR está com novidade aqui na Exposebu, que é a Carreta Agro pelo Brasil. Ela tem vários espaços, entre eles o espaço imersivo, onde o participante vai ter a oportunidade de, por um vídeo interativo, verificar a história da agropecuária mundial, desde a criação do planeta Terra até os dias atuais, com a tecnologia presente no agronegócio, através da utilização do drone na agricultura. Teremos também a cozinha experimental, com a realização de várias receitas para os participantes. Teremos também uma sala onde ocorrerão vários podcasts durante os dez dias de evento. É muita inovação, tecnologia, é uma opção aqui multiuso para as pessoas, né? Qual que é o grande objetivo de trazer essa carreta pela primeira vez aqui para o Parque Fernando Costa? O grande objetivo é trazer mais uma atração para a nossa Exposebu, né? Então, a gente já tem há vários anos, já é o sexto ano, que a gente vai ter as oficinas gratuitas aos produtores rurais, seus colaboradores e participantes. Então, são oficinas de carnes, oficinas de doces, que todos os participantes podem fazer de forma gratuita. Aqueles interessados podem buscar o Sindicato de Produtores Rurais de Uberaba, pode buscar o escritório regional do sistema Faeng Senar, aqui também dentro do parque. E essa carreta vai estar aqui todos os dias, né? Durante a feira até o último dia de feira. Serão os dez dias de feira. A gente tem toda uma programação que os interessados podem passar aqui na carreta para estar visitando tanto o espaço imersivo, participar dos momentos das receitas, né? Na cozinha experimental também. Me conta um pouquinho sobre essa cozinha, cursos de culinária, né? O pessoal vai poder aprender ali colocando a mão na massa a fazer as receitas, é isso? Exatamente. O lema do Senar é aprender a fazer fazendo. Então, é mão na massa. A gente vai ter oficinas de carnes, oficinas de doces, na cozinha experimental, na cozinha show, né? De doces, a gente vai ter a oficina de doce de leite, doce de leite em pasta, doce de leite em barra, geleias, também polpa de frutas. E na cozinha show de carnes, a gente vai ter oficinas da produção de torresmo, produção de linguiça, produção de salame italiano, de carnes defumadas. Então, são várias oportunidades, todas elas gratuitas aos participantes interessados, que podem estar buscando o sindicato rural para fazer a sua inscrição. Rafa, eu vou te confessar uma coisa. Eu já estava conversando aqui com o Ricardo antes. Eu muito bem me interessei por essas oficinas, porque depois que eu estou morando sozinha, viu, Rafa? Eu preciso aprender a cozinhar mais algumas receitas, viu? Ricardo, então, chama o pessoal para participar aqui, desse momento único aqui na feira. Venham participar conosco, tanto das oficinas de carnes, as oficinas de doces. Aqui também, fazer uma visita na carreta Agro pelo Brasil. Uma novidade na Exposebu de 2024. Aguardamos todos vocês aqui. Estamos de portas abertas. Muito obrigada. Rafa, eu vou ficar por aqui. Já já vou me inscrever para uma oficina. E sigo acompanhando a Exposebu 2024. Que legal, né? Sensacional. Agora, você tem uma missão. Além de se inscrever para participar da oficina, eu quero que você, no decorrer dos próximos dias, mostre também essas delícias aqui para a gente, combinado? Vamos mostrar para o pessoal de casa. Gente, imaginou, rapaz? Doce de tudo quanto é jeito. Esse cuidado com as carnes. É, vamos combinar, né? Lá desentende, rapaz. É, lá desentende. Quero conhecer também essa carreta sensacional, viu? Sensacional. Exposebu. Amiga, amiga. Muito mais do que simplesmente um show, simplesmente um evento relacionado a agronegócio. Uma grande feira de grandes negociações envolvendo uma marca que é tão famosa no mundo. Mas também, também oportunidade de conhecimento. Bom demais.